E assim, uma das coisas que a gente fala também pras pessoas é criar uma marca, né? Então, por mais que a pessoa tá começando ali, 500 reais, a gente sempre fala, monta a sua marca. Você é uma marca? É, seja lá como for, começa, cria. Depois você vai aprimorando. Todas as empresas, todas, todas que eu conheço, pode pegar qualquer uma. Você vai ver que teve um logo, aí mudou. Óbvio. Aí foi modernizando todas. Então assim, não tenha medo de começar. E assim, não tenha medo.